Niterói vai completar a idade importante, vai ganhar um presentão pelo aniversário de 450 anos. É um mural de Eduardo Cobra que vai ser inaugurado no Hospital Antônio Pedro. Isso depois do Carnaval, ainda é surpresa, mas claro que o RJ1 foi até lá, dá uma espiadinha, né? A obra do Cobra retrata moradores e paisagens da cidade com foco na preservação dos mananciais e é uma parceria entre o artista, a Prefeitura e a Águas de Niterói. Como será inaugurado só depois do Carnaval, a gente só mostra um pedacinho. Aí, ó, e o Eduardo Cobra falou com o RJ1 sobre esse mural, vamos ver. É um mural de 300 metros quadrados, né? Então, a beleza da street art é justamente essa, né? Uma arte acessível a todos, uma arte democrática. Então, aqui uma avenida super movimentada, todo mundo que passar por aqui vai poder ter esse momento de contemplação aqui, de um trabalho que retrata justamente uma cena do cotidiano da própria Niterói. Tô louca pra ver.